Daqui a pouquinho, mas deixa eu fazer o seguinte, olha, é com muita alegria que eu vou conversar aqui com a professora Gema Mazeto Alonso. E a professora Gema, que já veio participar com a gente aqui no fim do ano passado, pra falar daquele evento, aquela cantata de Natal que foi organizada lá no Ski, que foi muito bonita. E a professora Gema entrou em contato com a gente porque ela não está saindo de casa, né? Faz parte do chamado grupo de risco aí e está, claro, ficando na sua casa numa boa tal. E a dona Gema é uma pessoa muito ativa, né? A gente sabe de quanto que ela gosta de organizar as coisas, de quanto ela gosta de fazer as coisas. E a dona Gema entrou em contato com a gente e ela falou assim, olha, eu quero dar uma dica pra aquelas pessoas que estão em casa e estão procurando alguma coisa pra fazer nesse período. Primeiro, deixa eu pegar o boa tarde aqui da professora Gema. Gema, boa tarde e muito obrigado por você entrar em contato com a gente. Tudo bem, professora Gema? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, obrigada. Professora Gema, você entrou em contato com a gente e falou assim, eu quero dar umas dicas aí, porque, por exemplo, você é uma pessoa muito ativa. Como é que você está fazendo nesse período aí? Olha, boa tarde a todos. É um período realmente difícil para todos nós, principalmente nós que já temos uma idade avançada. Mas é importante que a gente procure fazer alguma coisa de diferente, para transformar nossos dias em dias bons, né? Dias que a gente produza alguma coisa. Então, eu acho que sim, eu gostaria de conversar com as pessoas, assim que fosse pelo ar, para ter alguma coisa interessante, se podia ser feito, né? Por exemplo, vamos pensar em customização, vamos procurar fazer uma ordem em nossos guarda-roupas, modificar nossas roupas. Muito serviço que a gente deixa passar, sem ter muito tempo para fazer. Agora é a hora da gente procurar fazer essas coisas que estão paradas em casa. de o que é que nós temos aí, que a gente pode fazer uma remodelação, coisa interessante, né? Que preencha o nosso tempo e que a gente possa passar mais levemente por esse período que não é fácil, né? A gente ficar preso em casa, para mim está sendo um pouco difícil, porque eu gosto todos os dias de sair na rua passear. E agora já faz 20 dias, 30, que eu não estou saindo. Então, eu estou procurando ter o que fazer. Então, eu gostaria de passar para vocês, vamos pensar em fazer alguma coisa na nossa casa, remodelar, né? Fazer a customização nas nossas roupas, limpar bem os guarda-roupas, ver o que é que nós usamos, o que é que nós não usamos. Se podemos oferecer para outras pessoas, é a hora da gente modificar um pouco a nossa vida cotidiana, né? Isso eu acho interessante. E outra coisa que eu acho muito importante, eu fiz e acho que gostaria de passar para todas as pessoas, é que quem sabe vocês gostariam de escrever a história de vocês. Eu fiz no meu livro, contando a minha história, desde o nascimento até os dias de hoje. E isso é muito importante. A gente se torna uma pessoa mais ativa, mais alegre, mais vivente. Se vocês quiserem, se quiserem ter essa oportunidade de também fazer isso, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou dando as dicas e vocês vão fazendo aí na casa de vocês, escrevendo. É uma coisa muito legal. É uma vivência maravilhosa. Então, eu gostaria de dar algumas e-mails para vocês, né? Não, isso seria muito legal. Aliás, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você pode passar o seu celular ou o telefone fixo para quem quiser, bater um papo com a dona Gema. Olha, gostei que você está dando ideia. Como é que faz para entrar em contato com você, dona Gema? Eu vou falar mais uma coisa até para vocês, que é interessante, que eu estou aqui fazendo coisas diferentes e vocês acreditem ou não. A minha neta, que tem 8, 9 anos, chamada Sofia, ela está dando aulas para mim de inglês pelo WhatsApp. Está sendo muito legal, porque eu nunca gostei de inglês. Então, ela se ofereceu dizendo, não, vamos trabalhar juntas, que a senhora vai aprender inglês. Ela na casa dela e eu aqui. Está sendo maravilhoso. É uma ideia, né? A gente não pode estar em contato direto com os nossos netos. Então, isso é uma maneira de você tê-lo junto. Que legal isso aí. Então, a senhora está aprendendo inglês pelo WhatsApp. Isso mesmo. Ela me dá aula todos os dias, com o horário marcado. Está uma belezinha, uma graça. E eu estou gostando muito. É uma experiência nova. Eu, como gosto muito de criatividade, eu achei isso que está sendo, para mim, maravilhoso. Dora Gema, então passa o contato. Quem quiser entrar em contato com a senhora. O meu, eu tenho o WhatsApp, né? E o meu telefone é, o celular é 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 24. Ah, então, legal. Vou repetir. É um número fácil, hein? Espera aí. O normal da minha residência é 47, 12, 30, 39. Ah, legal. Então, vou repetir aqui, ó. 9, 9, 9, 1, 9, 1, 10, 24. E o 4, 7, 1, 2, 30, 39. Pode entrar em contato com a Dana Gema. Bate, ô Gema, eu acompanhei o que você falou no programa lá, de fazer alguma coisa. Pode ligar se está aí para bater um papo, Gema. Qualquer hora eu não saio daqui. Estou aqui desde manhã até a noite. Legal, olha, foi bom. Isso é uma daquelas pessoas que quiserem conversar, quiserem que eu dedique, né, das coisas que a gente pode fazer para tampar esse tempo e tornar os nossos dias bons. Os nossos dias que a gente fique contente. Não torne essa quarentena como uma doença, como uma infelicidade. Não, de jeito nenhum. Nós temos que tornar os nossos dias felizes, alegres. E é com esse trabalho que a gente consegue. Não, é muito legal. E outra coisa, você também está no Facebook, né? Procurar, encontra a Gema lá no Facebook, né? É, eu prefiro o WhatsApp, que para mim é mais fácil, mas também tem o Facebook. Ok, então olha, é legal. Gema. Legal, qualquer hora. Vamos fazer o seguinte, foi muito legal. Hoje foi esse pontapé inicial. Você falando dessa dica, até você falou, escreva sobre a sua vida. Eu sou filha de tal pessoa. É legal. Essa foi uma dica legal. Vamos combinar de você voltar aqui durante a semana. De repente amanhã, aí você dá uma outra dica. Então hoje você falou, escreva a sua vida. E vamos ver, aí amanhã você passa uma outra dica, pode ser? Isso. E se vocês, outras pessoas, quiserem conversar sobre outras coisas, para saber outras coisas, podem me ligar que eu atendo vocês também. Tá legal. Obrigado, dona Gema, por ter ligado para a gente. E outra coisa, a Gema escreveu um livro quando completou 80 anos, né? Eu completei 80 anos e aí eu fiz, eu estava pronto o meu livro. E olha, é uma experiência maravilhosa. Eu chorei muito, eu ri muito, eu xinguei muito. Olha, eu tive todas as experiências nesse ano que eu escrevi o livro. Foi muito bom. Legal. Obrigado, dona Jean, pela dica. Amanhã eu quero que a senhora volte aqui para a gente falar mais uma dica. E obrigado por ter ligado e capricha no curso de inglês aí, hein? A senhora que já foi para, a senhora que foi para a Disney, já foi para a Disney e não falou com o Mickey. Agora a senhora vai voltar para a Disney e vai falar em inglês com o Mickey. É isso mesmo, se Deus quiser, quem sabe? Obrigado, dona. Um abraço, tchau. Aí.